Fala aí galera, beleza? Tô passando aqui pra avisar vocês que eu vou estar lá no programa do PG Na live do PG, no canal Espaço Pesca, dia 23 às 20 horas Eu, o PG e o Benat, o Benat vai estar lá pintando, personalizando alguma isca E eu e o PG vamos estar lá conversando com vocês, tirando algumas dúvidas, dando as nossas opiniões E batendo um papo bem legal Então esperamos todos vocês lá no canal do PG, Espaço Pesca, no dia 23, terça-feira às 20 horas Beleza? Um abraço, até lá Tchau Tchau